E aí galera, Tru Tranquilo trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de PS6 Online E como vocês pediram bastante né, tô aqui com o convidado Neomar do Geração Gamer, fala aí mano E aí Samuka, beleza rapaziada, inscrito aí no canal do Samuka E é isso aí galera, hoje finalmente vamos fazer a gameplay que vocês tanto pediram né O Neomar vai estar jogando pela primeira vez aqui o PS6 Online, tá Ih, entrou o Iago aí cara Entrou mais um aqui cara, estão querendo jogar junto com a gente É mano, os caras já estão enchendo o saco, o Iago ali E aí galera, como vocês pediram, estamos aqui com o Neomar Geração Gamer, cara Pela primeira vez né, vai estar jogando aqui no Online E vamos lá, vamos ver, eu acho que eu não vou conseguir dar uma goleada nele não galera Vocês falam que eu jogo muito né, mas Eu vou tomar a goleada nessa música Não, não, acho que não vai ser goleada não cara Minha primeira vez jogando não vai dar sacode não cara Faz uma zero lá, depois fica brincando só Não, não, acho que eu não vou conseguir dar a goleada não cara Mas vamos ver, vamos ver Tu joga bem também, eu já vim jogar É muito tempo que eu não jogo pô Nunca joguei contra alguém, sempre contra a máquina Você vai com quem? Cara, eu vou, deixa eu ver Eu costumo pegar Juventus, mas eu vou pegar um time diferente agora Vou de Borussia Dortmund Vou com o Barcelona, pode? Pode, pode Depois se quiser a gente faz um time brasileiro, sei lá Ah não, beleza É, a gente joga com o time europeu, depois com o brasileiro É Ô Neomar, a minha amiga vim de quando eu mandar um salve pra ela A Di A Di Gamer Salve, salve pra Di Gamer, tamo junto Ela tem canal hein Samu? Tem, tem Inclusive galera, vou deixar aqui na descrição o canal dela, beleza? Show de bola Tu vai assim mesmo? Vai mexer no teu time ou vai direto? Ah, vamos direto então Aproveitar E é isso aí galera Lembrando também que o canal do Neomar vai tá aqui na descrição Passem lá que é muito legal É meio impossível que você não conheça, mas tudo bem Vou deixar de qualquer jeito na descrição Que bola rolando? Caramba mano Isso aí Ó, pra tu Neomar Eu tô sentindo que eu vou tomar sacode Vai não Eu acho que não vai não cara A câmera é mais próxima né, aqui no online É, se tu quiser mudar também Quer mudar? Só apertar start Mas aí muda pra você também? Não, só pra tu no caso Ah não, então show Vou pôr ela um pouco mais longe É, que eu jogava mais longa, entendeu? Beleza Deixar lá na larga Beleza Deixa eu te devolver a bola Ô caramba, eu tô devolvendo a bola quase fazendo gol Pega aí Vai, vai, pode ir assim mesmo Não, eu te devolvi Eu vou jogar ela pra linha de... Ah, não, deu lateral pra você Beleza Vamos lá então galera É que o patch 6 é sensível pra caramba no chute né Só um toque de leve e a bola já vai forte Pois é, tem isso também Opa Deu uma lagada ali É Infelizmente ainda temos um... Umas travadas aí, mas não tem problema não Pô, mas tá show pra caramba Em vista do patch de Playstation 4 Que tá melhor isso aqui, pô Quase que eu te dou escanteio Tira, não vai brincar aí não, moleque Que isso O skate já entregou a paçoca ali Tira, tira, tira Caramba, pra fora, velho Que isso Marco o Royce aí não tá pra brincadeira não Ele já girou chutando Passou perto E além dele Rack 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 Devolve Messi Vamos achar o meio campo aí time Vai de pé em pé pra chegar lá na frente Lança, lança, lança Agora mete na área Ai Pelo amor de Deus Estranho Vamos aumentar aqui a tela, Samuca Se perder o webcam não tem problema não Porque eu já gravei ela Beleza Acho que nem perdeu, velho Deu certo Deu certo? Beleza É, agora tá aparecendo tudo de boa aqui Beleza Demorou E lá vem Samuca Deixa não, mano Deixa não Ó o Royce Ó o Royce Zagueirão tá inteiro Você tá achando o que, Samuca? Zagueiro ali tá esperto, cara Vamos botar o Dembélé Pra ver se pelo menos no videogame Ele joga alguma coisa Caramba, velho Mano Tô curtindo pra caramba, Samuca Esse pé é legalzinho, cara Jogar, porque É, pô, maneiro Tipo assim, eu não curto muito o PS6 O PS6, tipo, o online O online eu até curto, mas A física dele, assim, eu não curto muito, não Comparado aos outros, sabe Mas é show de bola, cara Ih, agora complicou Vou ter que quebrar tua perna ali Nossa Ó o gol, ó o gol E tá lá dentro, mano Eu tentei fazer pênalti ainda Pô, achei que ia ser Ser pênalti E tá aí, mano Pô, não tenho o que falar Olha lá, meu zagueiro Goleiro também Pô, fez um golaço Saiu driblando os dois ali 1x0 1x0 Caraca, mano Agora vai abrir a porteira Será? Fechar a casinha aqui do Barcelona Vai lá, aparece Dembélé Isso Agora, finalmente Vem trazendo Ameaça o corte ali Rola no meio Alguém chuta Vai, bate, bate Nossa, pelo amor de Deus Eu só segurei um pouquinho Quadrado A bola já foi lá na lua É Não policite Deixa eu não Deixa eu... Ah, pô de Deus Já passou passeio ali Ah Ainda bem que não Acredito, velho Passou perto, hein Fui pertinho Opa Ih, agora já era Vai sair de frente Vai, vai, vai Bateu Deixa eu não Busquete Perdiu essa bola, cara Que isso Aí Tira pra frente É só chutando É o que dá pra fazer Aham Ô Messi Chatinho, hein Eu quero que você pegue aí Não, mano Vai, vai, vai Ah É isso Agora que eu fiz carrinho Não foi, velho Caraca, mano Que barbo foi esse Eu passo muito mal com o Messi, cara Na moral Eu fiquei ciscando Ciscando pra um lado Pro outro Pra ver se o seu jogador Eu vi que você não tava segurando o X Pra marcar Pra ver se ele dava um espaço Pra eu correr e chutar, velho Pô, na hora que eu dei carrinho ali Mudou pro outro jogador, cara Era pra dar o carrinho pro X Eu vi, eu vi A seta mudou Pô Belo gol Pô, não vai acabar o primeiro tempo, não? Caralho A criação mais demorada Achei que eu ia ficar de boa Agora você já pegou a bola, velho Aí Vindo a primeira etapa O jogo é disputado Mas eu tô vendo Que o Salmuca tá me dando uma chance Gostei da primeira etapa Jogando sério Marca aí Aí, aparece Isso Tira daí Ah, não, não... Caraca Caraca, velho. De ladrão, mano. Mas o pior que nem foi o que fiz que a rainha, cara. Eu também ia chutar na lua. Eu enchi a barrinha lá no máximo. Segurei o R2 pra ver se batia colocado. Mas mesmo assim, ele ia isolar. E agora, mano? Vai lá, Messi. Boa, meu Deus do céu. Na verdade, foi o Sancho. E deu ruim. Goleiro vai sair. Não, vai. Vai, vai, vai. Bate, bate. Isso, velho. Caraca. Pelo amor de Deus. Eu fiz o carrinho de novo e não deu, velho. Fiquei cantando com o meu jogador ali. Ficou livre pra chutar, mandou pra fora. Mano, é o mais chato com o Messi, hein. Eu tô indo numa sorte aí que eu tomei essa bola sem ver. Vai, passa alguém no meio. Nossa, vai. Chuta. Tira. Pegou na mão do cara, velho. Mandou defesa. A sobra rola pro meio. Defendeu o Soares. Cadê, mano? O que é isso, cara? O boneco tá passando direto. O que tá acontecendo? Que... Ai, de sacanagem. O Dembélé é muito ruim, velho. Que loucura é essa, velho. O moleque passou tudo direto. Parece que o Benji encontrou ele, meu jogador. Opa. Ah, caramba. Fui dar o bote. Bate da colocada. Golaço. Sancho. Caraca, mano. Golaço também disparou ali na ponta com o Sancho. Caraca. Olha, ah, meu goleiro também, porra. Ele foi tentar fechar a trave e deixou o outro canto livre. O Teres Tag vacilou aí. Ah, caramba. Vai, vai. Isso. Olha só. Ah, Tite. Cadê alguém na área? Passa alguém na área. Eu tenho que... Ah, não, 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 não. Boa. O seu goleiro não deixou chegar no Messi, velho. Caraca, não passou nenhum Wi-Fi agora, filho. Caramba, o chute lá no travessão. Agora já era esse contra-ataque. Cruzamento no segundo palco. Toca aí no Messi. Vai lá, Messi. É hora do ET. Vai mostrar um gol. Caraca, mano. Bola de frente. O Messi chuta bem pra caramba. Que eu enchi a barra mesmo assim. Ela foi certa ali no gol. Sério? Deixa driblar, não. Vai marcando. Policite, Policite. Cruzou. Sai da frente. Ô, Rois. Ô, Rois. Nossa, agora a cabeça é o meio doido. Vamos ver esse contra-ataque. Vamos lá, Barcelona. Vamos lá, de pé em pé. Que isso, garoto. Aí, tocou. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Toca lá no meio. Caraca, mano. Não tá acabando o jogo. Eu tenho que tomar uma bola pra ter uma chance aqui. O Policite colocado. Isolou. Quase. O Policite tá jogando muito. Tá, porra. Toda bola tá passando por ele ali. Que isso? Será? No final tá. Quebra a perna. Quebra a perna de alguém aí pra dar uma foto. Quebra a perna. Nossa, mano. Ô, Rois. Vai fazer o gol. Pegou. Sobrou. Pegou. Salvou, pelo menos, cara. Defesa. Parou ali. Duas defesas. Vamos lá. Aí vem bola na área. E complicou. Desviou. Vai, vai, vai. Pega. Boa. Eu descantei. O Policite de novo ali. Tá no segundo pau agora. Vamos lá, time. Tira essa bola. Boa. Bem beleza. Será que dá tempo de mais um ataque? Ih, não deu. Jogão, jogão. Caramba, mano. Jogou pra caramba, hein, Samuka. 2x1. Também, mano. Pô. Foi pau a pau. Beleza, galera. Agora vamos de clássico paulista aqui, né? O maior clássico do Brasil, como dizem muitos aí. Agora vou com o Corinthians e o Neomar. Vai com o Palmeiras, beleza? Vamos lá. Vamos lá, então, Samuka. Vou dar início aqui. Corinthians e Palmeiras debaixo de chuva. Bola rolando. Vai ser jogão, hein? Ó, o Gustavo Scarpa é bom pra caramba, hein? Ele é? É. Acho que é o melhor do time. O Felipe Melo deve meter o pé pra caramba também, né? Sim, pá. Vai driblar ele não, pra você ver. Eu já fui perder essa bola. Senão eu já vou perder o jogador, já. Vamos lá, Júnior Russo. Levantamento, hein? Ou não? Toque rasteiro, tira, 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 fecha. Travou. Travou pra escanteio. O Gustavo é lentão, velho. Deu uma acelerada aqui, ele não foi, não. Olha o levantamento. Olha o Gustavo. Pelo amor de Deus. Só foi criticar, hein? Caramba, mano. O Gustavo. E tá aí. Eu ia falar, a hora que deu esse campeão, eu ia falar que ele era bom de cabeça. Ele era lento, mas era bom de cabeça. Aí ele vai e faz o gol. Faz um, né? Pelo amor de Deus. E tá aí, mano. Um a zero. Ih. Limpou. Vai, agora bate colocado. Vai, vai no canto. Caramba, o zagueiro tirou, velho. Ah, agora o contra-ataque não pode deixar, não. Ah, Ramiro. Ah, errei o passe também. Não adiantou nada, cara. Ih. Boa. Nossa, deixou aberto. Vai voltando. Primeiro, não. Nossa. Tentei antecipar ali. Falta um Danilo Abelard. Ué, olha o qual o chute que o cara bate. É, estilo Roberto Carlos, que ele tá parado ali. Olha lá, vai bater igual o Roberto Carlos. Nossa, caramba. Quase. Eu nunca fiz um gol assim, cara, no estilo Roberto Carlos. Olha a batida. Muito maneiro. Que isso. Vem levantamento. Augusta, gol. Vai fora. Ah. Nossa, nossa, se julgasse na vida real. Que ele joga aí, né? Oi. Parece aí, mano. Alguém no meio campo. Vamos lá, Marcos Rocha. Marcos Rocha é mais veloz. Ixi. Chegou. Manda na área. Tira, 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 tira. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Contra a... Ah. Estagão não correu, mano. Sabe muito, né? Agora já era. Ah. Aí. Vamos lá, Davidson. Traz ela pro meio. Tem jogador passando do lado. O passe no Scarpa. Não. O Scarpa tá morto. Não aguenta correr, mano. É o sonho, nossa. Ô, Augusta, gol. Já tem amarelo. Não dá nem pra ele chegar de carrinho. É. Ó, levantamento. Ralf. Ah, meu amor de Deus. Boa, mano. O goleiro tá morto também, caramba. A verdade foi o Júlio Lúcio. Mergulhou de peixinho ali. O goleiro... O goleiro tocou nela e espalmou pra dentro do gol. É. Vacilou o goleiro aí. Ah, mas a bola também foi forte, cara. Vem meio no susto, né? É. 2x0. 2x0. Agora é ficar pra eu não tomar 3. Ih, tem ninguém, não. Ô, Ramiro. Ah. Boa. Vai. Opa, lá. Boa, Cleis. Quase, mano. Uh. Que isso, gente? Não, não foi falta, não. Caramba, cara. Eu dei o carrinho já pra parar o ataque. Ô, Scarpa. Nossa, mano. Scarpa agora conseguiu fazer uma jogada. É. Ah, caramba. Quase que eu peguei. Não pode falar mal do jogador nem falar bem, né? É. Você falou mal ali, o Stagol fez gol. É. Falei bem. O Scar... É. Aí ele dei de novo. Porra. Eu tô jogando mal pra caramba esse jogo. 2x0, Samuka. 2x0, filho. Bora lá, então, Samuka. Eu vou com o Brasil. Você vai com a Argentina. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aí, galera. Clássico das Américas. Vamos ver. Neymar. Neymar. Tem velocidade. Disparou. O Neymar. Que isso, não. Boa lá na rede. Caraca. Belo gol. Até que sim, mano. Richarlison mandando calar a boca ainda. Olha. Richarlison tá tirando onda ali com a tua Argentina. É, mano. Mandou a gente calar a boca ainda. Neymar é veloz pra caramba aqui no pé. Esse porra. É. Acelerou ali, ó. Caramba. Bela jogada do Neymito. Eu torci da vez junto contigo, ó. E tá aí, mano. 1x0. Neymar é veloz. Mano, agora tu falou que eu tenho dificuldade pra... Pra jogar assim, cara. Quando sai atrás do placar. É, porra. Eu vou tentar arrumar uma retranca aqui, mas... Segurar o Messi aí é difícil pra caramba. O Neymar é veloz. Olha o passe do Richarlison. Ah, não. Saiu de uma mistura. Golaço. Que isso. Ae, time. Boa, Richarlison. De novo, hein. Caraca. Que golaço, mano. Golaço, golaço. Essa não esperava, né. Eu bati de cobertura, mas nem chegou a ser de cobertura. Que o goleiro tava fora de posição. É. A bola nem chegou a empurrir ele, mas passou do lado. Acabou dificultando. Pô. Golaço, mano. Parei disso. Ah, passei errado. Vamos lá, vamos lá, Richarlison. Toca no Firmino. Passa. Caramba, quase. Ah, não. Ponto, pegou. Ai, mano. Traz, traz, traz. Bota na frente. Falta. Pegou atrasado. Tem falta. Vantagem. Será que dá pra bater direto? Vamos ver. Mandar pro gol direto com... Ah, pelo amor de Deus. Eu queria mandar a curva. Uau, goleiro. Cortou. Para, para, para. Chuta. Caramba, eu... Até dei um carrinho ali pra tentar atirar e ele deu. Foi o bote. Quase e fase. Durão pra caramba, mas acertou o passe. Vai, Richarlison, de novo. É o Red Free. Cara, Richarlison tá muito chato, velho. É o pé e seis é foda. É chutar sem posição, a bola vai longe. Toca aí. Vem Neymar. Nossa, todo mundo marcando o Neymar. Toca na boa. Olha o passe e vai pintar o terceiro. Tira. Isso. Mãe do céu, velho. Bela defesa. Caraca, o Coutinho chutou bem pra caramba. O goleiro fez uma defesaça. Vamos bater esse canteio aí então. Bota ela na cabeça de alguém. Armani de novo. Eu falei, mano. Não tem dificuldade pra jogar assim quando sai atrás do placar. É meio que psicológico, né, mano. Porque aí você tem que correr atrás. Você já não joga tão concentrado, né. É difícil, diferente. É, mas ainda tem muito jogo. Vai tirando, não. Caraca, mano. Boa, Alisson. Que defesaça, mano. Que defesaça. Mano, eu nem sei como que ele pegou essa. Foi muito rápido. Um susto ali. Vamos lá. Vem cruzamento. Segundo palco. Vai, de cabeça, Messi. Caraca. Onde é quase? Caramba. Caramba, eu apertei quadrado. Messi colocado, mano. Que isso, a Argentina resolveu jogar, hein. Tá doido, mano. Olha. Quase. Caraca. Ô, Messi. Ah, tentei parar ele na ponta. Não deu. Segue aí, Alisson. Hum, caramba. Tentei atrair o goleiro, mas não deu certo. Vamos lá. Ah, não. Boa, moleque. Nossa, o corte limpo. Agora, Neymar. Lança aí, na boa, para o Firmino. Vai, alguém passa, alguém. O Firmino não é tão veloz assim. Vamos, o Richardson passou o Neymar também. Também era para o Neymar, cara. Ah, mas já era. Era para o Neymar, tá bom. Jogão, jogão. Caraca. Belo jogo. Com bons jogos, né. Pô, só jogão, mano. Bom, galera. Então é isso. Finalizando esse vídeo por aqui. Neymar, obrigado pela participação, cara. Tamo junto, Samuca. Valeu aí pelo convite, mano. Vamos jogar muito mais vezes aí. E eu tenho que treinar mais um pouco, né, mano. Para não tomar sacode. É isso aí. Com certeza vamos jogar mais. E, galera, claro, se você curtiu, deixa o seu like aí. Também comenta o que vocês acharam, beleza? E também não se esqueça de passar no canal dele, né. Mais uma vez, é impossível que você não conheça, mas vou deixar aqui o canal aí na descrição, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui.